Olha só que situação! O professor tenta conquistar um aluno online com um anúncio simples, mas não tem resultados. A boa notícia é que se ele deixa claro qual é o resultado que seu curso online gera para seus alunos, isso conquista muito mais alunos. Vamos ver? Aprenda um dos pesadelos da matemática no Enem. Trigonometria descomplicada. Aula online. Então é isso. Descubra como contornar este desafio da educação à distância do curso online. Eu vou lhe revelar um método, uma fórmula para superar o desafio de conquistar alunos na internet, deixando claro o resultado que eles terão em seu curso online. Acompanhe comigo nesta aula muito especial.